Agora a maioria seja os cunhados, cunhadas, sobras, minha mãe, eu só tenho que agradecer mesmo de coração. Nós jamais imaginávamos fazer isso, até que imaginávamos fazer uma coisa bem ampla para todos. Mas enfim, pelos poucos que estão aqui, eu estou muito contente, feliz mesmo de coração. Principalmente com a contribuição, o carinho e a formação deles todos. Então eu só tenho que agradecer mesmo, embora a Marguinha aqui seja da parte da família do Lama. Nesse caso eu estou em desvantada, mas eu estou muito feliz também pela minha família. Mas a família é pessoal, nós estamos felizes, somos uma família só agora. Sim, estou contente de coração, eu só tenho que agradecer, obrigada, obrigada mesmo. Aplausos Já veio João? Já veio João? Já veio João? Já veio João? Para parecer, contribuir, a gente quer agradecer a todos. Safado. Muito obrigado a todos. É só. 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 É fácil, é só, elas estão aqui, eu tô passando. Um abraço muitas horas da cação, viu? Obrigada.